O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do campão de Juquitiba, ao fundo a quadra do Raízes do Pau Brasil, a quadra da escola Raízes do Pau Brasil, Orgulho de Juquitiba, vamos dar uma olhada nessa quadra da escola Raízes do Pau Brasil, o Orgulho de Juquitiba. O Orgulho de Juquitiba O Orgulho de Juquitiba